Olá pessoal hoje temos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou aqui no estambulgaz porque hoje estou aqui para porque o estambulgaz atualizou então eu ia gravar um vídeo de roleta só que agora como o estambulgaz atualizou eu vou fazer o vídeo da atualização então a gente aqui tem uma novidade que tem essa nova lista de amigos aqui ó bem aqui no cantinho da tela tem a novidade de amigos eu já tentei adicionar um creator porque eu sou assim né quero adicionar a pessoa tá vamos tentar adicionar o careric né careric é o nome do eric car né eu já tive a marca do careric lembra antigamente que o nome não era minha tag que é pvgv põe essa tag aí no meu canal para eu ver no jogo hein gente eu quero ver careric nossa mas tá isso aí não obrigado será que a playgma tem também gente tá aqui ó essa atualização dos amigos também chegou eu vou rolar essas roletas junto com vocês aqui para ver o que vai dar né porque esse giro da sorte vamos ver o que eu vou ganhar vou ganhar 15 gemas nossa 15 gemas é até bastantinho hein olha eu já consigo rolar uma roleta gostei eu quero ficha 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 vou ganhar uma lendária o que eu ia falar o que eu quero faltou três bichos para o visual horário Mas dá pra rolar um visual comum Vamos ver se eu ganhei alguma coisa Hum, tá rolando E... Vamos ver Caiu alguma coisa boa? Ah, essas que eu não tenho Gostei Tá bom, então, gente Aqui, ó, eu estou aqui nas tambagas E, gente, primeiro Vamos ver as skins, né, todas Aqui, ó, vamos ver Essas aqui, vamos lá pra baixo As que eu não tenho Hum, parece que por enquanto Não chegou nenhuma Skin nova Essa skin já tinha Essa skin é bem legal, o Retro Guy Hum, essa skin também já tinha Nossa, essa skin é bem fininha Olha, é um gnome Essa aqui também já tinha Essa também, essa também, né Do Minecraft Essa aqui é muito bonita, eu gosto dela Ah, essa aqui não lembro se já tinha Ou voltou essa skin Também tem essa aqui Super linda Acho que essas são as novidades bem antigas Essa aqui é do Halloween Tá bom Não teve nenhuma skin nova Mas vamos ver aqui Ai, Jesus amado Gente, vocês vão ver Aqui, ó, no meu Aqui no meu nominho, ó No minha tech PBGB Pedro Eu tenho Eu tenho 53 coroas Eu já Então já bati a meta de 50 coroas Já tem mais 3 Gente, agora eu tô procurando Aqui, desculpa pelo bala de fundo, né Sempre Mas eu tô procurando aqui Aqui, ó Vamos ver Cor, nunca vai ter uma nova Parece, né Vamos ver emote Emote Eu lembro Que as pegadas Essa aqui é a pegada que eu achei que tinha um novo emote No outro vídeo Só que essa pegada é a de 2023 E falando nisso, foi eles da 2023, né Essa era a pegada que eu falei no outro vídeo Que eu achava que não tinha uma pegada nova Só que tem Vamos ver Parece que tem novas coisas aqui Amor de provocação Deixa eu ver Esse aqui é Esse aqui não é novo, né Pera aí Desculpa pelos barrajos aqui do celular também Vamos ver Esse aqui Esse aqui é novo Ó, ó Ó, que legal Amei Tudo bom E essa aqui Essa aqui não é nova Ó Essa aqui é rindo Legal E essa Vai, dancinha Essa aí eu já tinha Essa eu não lembro Gente, pode ser que eu tô mostrando Alguma, é... Vai, tu Tchau, tchau E essa aqui Essa aqui não tinha Pelo que eu me lembro Essa não tinha E essa Essa também não tinha Let's know Tem esse aqui Do Papai Noel Caveirinha Tem esse do Laikin Tem esse aqui Do meu amor de congelando Tem esse Tem esse de presente Desse de cocôzinho Tem esse rindo Tem esse especial, ó Ó, especial Ele joga banana Tem esse aqui Que é de festa Que esse é novo também Esse é de festa De 2023, né Ó o Debbie Ó, essa aí Tá, tipo Que tem essa Essa dancinha aí também Vamos ver aqui, ó Ah, nas pegadas Tem essa pegada nova Essa de número 1 Essa aqui de bombinha Não lembro se já tinha Essa aqui de 2023 também Ó, que legal Essa de fogos E essa de presente E as animações Eu também não vi, né Essa aqui Essa aqui já tinha Só que eu não mostrei No meu canal Olha, olha Olha que legal As animações Essa da Orly Brainy Essa aqui, ó Que tem o amor De provocação dela, né Bem assim E aqui tem essa dancinha Tem essa aqui Tem... O que que é isso? Esse aqui é a Fireteam Legal E é isso, né, gente Então Foram essas as novidades Então Não, não vou Claro que eu não vou acabar o vídeo Eu não vou gravar um vídeo Roleta hoje Porque já foi 6 minutos só De eu tentando De ouvir a nova televisão Ai, também tem o passe, né Vamos ver o passe Aqui tem o passe comum E o passe grátis, né Tem essa Retrogar Que ela é bem legalzinha Tem essa Visual aleatória Melhor Tem essa animação aqui, ó Tem essas pegadas De número 1 Tem essas pegadas De bombinha Tem aquele emote ali Outro emote aqui Tem essa aqui De 2023 Tem essa pegada aqui Tem essa animação De provocação ali Tem esse lendário Do Pixel Guy O emote rasteira E uma animação No final do passe grátis Então, gente Hum... Eu vou mudar aqui Algumas coisas Vamos ver a classificação Nossa, bastante Bastante, né Coroa Jesus De Marrocos De Marrocos É o que jogou na Copa, né Aquele que ganhou do... Deu em Portugal Eu vou colocar Essa pegada de 2023 Que esse é o terceiro dia do ano Deixa eu ver Esqueci Peraí, gente Que eu não posso mostrar Os contatos aqui Que eu tenho Jesus Peraí Acabei de conferir Hoje é o quarto dia do ano Então, gente Agora eu vou colocar Essa aqui De 2023 E essa aqui Eu já tô com o emote novo De 2023 Bora Então Jogar, né Eu vou jogar Numa partida aleatória Pra ver Qual mapa Eu caio Porque eu quero Ganhar coroinha, né Minha meta Minha próxima meta É chegar Sem coroas Vamos ver Qual vai cair Caiu Pivot Posh Vamos Esperando Aqui Tá bom Vamos lá Nossa Eu tenho bastante Pessoal com 2023 Inclusive eu, né Vamos lá Aí eu vou dar suco Então Nossa Não acertei ninguém Que legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Já tô jogando Casca de banana Nossa Mas aquele cara Me deu uma rasteira Bonita, hein Nossa Agora eu fiz Um negócio Muito difícil Eu fiquei até quieto Naquela Ai Ai Jesus Ai O que eu fiz O meu Estambulgaz Tá meio Travado, né Ai Ai Socorro Eu tô pensando Gravar mais Estambulgaz Hein Gente Se vocês quiserem Meu canal Pode ser só Estambulgaz Tá Perdi a primeira Jesus Amor Gente Eu tô meio Enferrujado Faz tempo Que eu não jogo Estambulgaz Faz só Três dias Nossa Foi bastante Estambulgaz Vamos de novo Aqui Apareceu um negócio Aqui de valor Vai A seguir Qual vai ser O mapinha Será que eu ganhei Uma coroa Nesse vídeo Eu lembro que Teve um vídeo Que eu ganhei Duas coroas seguidas Se você ver Aí nas playlists De Estambulgaz Você vai ver Que eu tenho Esse vídeo E ele é um vídeo Bem legal Que eu ganhei Duas coroas Seguidas Junto com vocês Vamos lá Eu acho que Era a primeira vez Que eu fiz isso Nessa conta Duas coroas Seguidas Num vídeo Ai Jesus Ai Jesus Nossa Eu tô desviando Tudo aqui Ai socorro Peraí Vamos lá Tô desviando Gente Não tô fazendo Burla Não sei porquê Essa aqui eu faço Errei Legal Ai Jesus Esperei Eu vou dar soco em alguém Nossa Errei o soco feio ainda Ah não cai aqui não Ganhei Boa Eu volto na próxima parte Gente Caiu aqui O Tile Fall O mapa que eu odeio Desculpa O mapa que eu odeio Que todo mundo Fica zoando O pessoal Dando soco Porque eu sei Que esse pessoal De partida comum Tem tudo soco Por que eu jogo Mais partida comum Porque ganha coroa As partidas Que você faz Não ganha Esse que é o triste Vai Vai Nossa Mas agora Essa burla foi bonita Tô até emocionada Aqui Eu vou chorar Vocês viram Essa burla Que eu fiz Eu fiz Igual o carinho Quase que o carinho Me empurrou Mas foi Cadê o Dançona Ali Ali perto do Emiliano Será que eu consigo Ter pessoas Dessa partida Amigos Espero que Algumas pessoas Saiu dos youtube Lava land Faz tempo Que eu jogo Esse mapa Gente E o problema Faz tempo Mesmo Faz muito tempo Vamos ver Gente Se eu consigo Uma coisa boa Que lava land É um mapa Que faz tempo Que eu jogo Nossa Já dei Já queria Não Vocês sabem Que no lava land Eu sou agressivo O problema É ter o karma Carminho Errei Nossa gente Que soco lindo É o karma Nem começou Aqui Eu não quero morrer Porque Eu não Vai Nossa Mas que soco O cara ficou brabo Eu tô brabo Tome Tá Não morreu Gente Do céu Tô muito Carmisco Ai Onde eu tô Onde eu tô Tô no Istanbul Guys Peraí Ai O que que eu faço Não Pula aqui Pula aqui Pula aqui Nossa Ha Eu tô com medo De o karma Vim aqui Ai Me dá um soco Errei o soco Ixi Se tivesse alguém Com um soco Nessa partida Eu já tinha dado Ai eu tô com medo Da parte final Errei Nossa Que soco bonito Ai Agora alguém ganha Alguém perde Nossa Eu perdi Não Eu não merecia Ter ganhado O problema É que o cara Deu dash Eu podia ter feito isso Olha Vamos ganhar Só aqui Eu fiquei triste Agora Eu quase ganhei Foi o karma Foi o karma Vamos ver O que eu ganho aqui Visual incomum Legal Ganhei um palhaço Pelo menos Eu ganhei com 3 Eu consigo rolar Um visual Eu vou rolar Não sou Não sou bobo Vou rolar Olha Vamos ver O que eu vou ganhar Tá girando Tá girando Tá girando Né Não dá Época Não tinha Reizinho Eu tinha Eu não sabia Jesus Amor Gente Vamos jogar a última partida Do dia Eu já volto Gente Tá sorteando aqui Vai cair Pivot Não Eu não clima Já tô confundindo tudo Pra vocês Eu nem sabia Que eu tinha Aquele reizinho Gente Tô esquecido Tá perto Dessa China Vou dar soco Nesses caras Parece que poucas Pessoas tem Emotos Só fui eu falar Eu caí numa casca De banana Bonita Feio escorregar Até Nossa Meu ping Achei que meu ping Tava mil Porque pelo amor de Deus Meu ping só tá 20 Não sei como Ai que que é isso Que azar é esse É um karma Não É só porque eu matei Várias pessoas Não Eu vou perder gente E é isso Eu boto que a próxima partida Ah não Eu não vou perder de novo Ai eu perdi Legal Oh Que legal Gente Mas eu quase ganhei Na última partida Tá bom Então eu vou acabar o vídeo Então Foi Isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito A gente se mande Todas as notificações E tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Ui Ui Ui